Fala galera do canal, tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do nosso canal Silvastutores e hoje eu quero trazer mais uma novidade pra vocês. Bom, muita gente tem dúvida com respeito ao parcelamento de fatura dos seus cartões. Então fica ligado nesse vídeo, nessa rapidinha, que eu já vou te explicar tudo sobre parcelamento de fatura, ou melhor, quase tudo, pra que você não tenha mais dúvida. As perguntas mais frequentes a gente traz em forma de vídeo, pra assim você compreender da melhor maneira. Beleza? Mas se você continuar com dúvida após esse vídeo, deixe nos comentários abaixo a sua pergunta, ou nos chame no direct do Instagram, que lá também nós respondemos. Ou no outro canal, Silvas Cartões e Créditos. Então eu peço a todos vocês, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Beleza? Então vamos nessa rapidinha. Bom, gente, chegou a data da fatura do seu cartão, a sua fatura acabou fechando, e agora o que é que você deve fazer, já que a grana apertou? Bom, existe duas opções de parcelamento. Uma é que você pode parcelar a fatura atual, é a fatura desse mês aí, como também você pode parcelar a fatura total. Todos os lançamentos, todas as suas compras, que ainda está por vir, você pode unificar e parcelar. Mas não é aquele crédito unificado que a gente está acostumado a ver lá no Santander. O que é que ele vai fazer? Ele vai antecipar suas faturas e vai fazer com que você pague elas parceladamente. Tá? Então, a dúvida é a seguinte. Bom, Silvas, se a grana apertou realmente, qual a melhor opção? Nesse caso aí, existe duas opções, como eu citei pra vocês, mas a melhor opção é aquela que vai se encaixar em questão financeira. Por exemplo, você vai fazer o parcelamento da sua fatura atual. Essa fatura que chegou aí agora em sua casa, você vai lá e parcela. E aí, nesse momento, você tem que lembrar que você vai parcelar essa fatura e vai vir outras compras futuramente. E as compras futuras vai vir. Então, você tem que calcular essa despesa. Agora, a melhor maneira é, mas você parcelando aí a sua fatura atual, o ideal seria que você venha ou pode fazer o parcelamento, você não parcele mais as outras que vêm. Então, você tem que ter certeza que você vai parcelar e vai continuar vindo cobranças aí, aqueles boletos. Mas o bom de tudo isso é que no momento que você parcela essa fatura, o limite vai entrar com mais facilidade, com mais frequência. Por quê? Porque quando você parcela o total, ele primeiro vai descontar os juros. Então, muita gente fala, poxa Silva, já paguei a primeira parcela aqui, não entrou limite. Por quê? Porque primeiro ele vai cobrando os juros e depois vai começar a entrar o crédito quando você for pagando. Então, essa opção de parcelamento total da sua fatura, das suas despesas, o ruim é isso, tá? Quer dizer, ruim em certo ponto. Por quê? Porque quando você começar a pagar, primeiramente, você vai pagar, dependendo de quantas parcelas você vai parcelar, vai começar a cobrar primeiro os juros e talvez só vai entrar limite, a depender do valor que você vai parcelar e do valor que você está devendo, daqui a dois, três meses. Após você estar pagando todos os meses, então vai começar a entrar como limite. Mas, o melhor de tudo é que vocês parcelem, caso está a grana apertada, ou entrar no crédito rotativo, já que os juros tendem a ser maiores, mas nunca pagar o valor mínimo. Tá certo? Por quê? Porque o mínimo, ele entra em um encargo muito alto. Então, se você for pensar em pagar o mínimo, você acrescenta um valor pequeno, um valor a mais aí, para que assim não venha essa cobrança, um real, dois reais a mais do mínimo, para que não venha um valor muito absurdo. Então, o parcelamento de fatura, você pode fazer de que maneira? Existem duas maneiras também, que você pode adquirir o parcelamento de faturas. Uma é olhando a sua fatura do seu cartão de crédito. Quando a fatura chega, ou você vai extrair, seja lá no BRB, seja no Santander, seja no Banco Inter, no Nubank, você pode olhar na sua fatura, e geralmente ele vem ou no rodapé bem embaixo, ou atrás da fatura, vem explicando. Ou um papel separado, tá? Lembrei aqui de um banco também que faz isso. Eles mandam que você imprima, quando você imprime todos aqueles papéis da fatura, vem as propagandas, depois vem o parcelamento, e em seguida vem a fatura para você pagar. E o ideal é que você pague. O ideal, melhor dizendo, é obrigatório que você pague, caso você não ligue para a central, se você quiser fazer pela sua fatura, você precisa pagar o valor exato que está mostrando para vocês. Por exemplo, existe uma fatura aí de 10 vezes de mil reais. Um exemplo. Então, você tem que pagar mil reais exatos, tá? Para que o sistema acate todo aquele parcelamento que você está querendo. Ou então, 5 parcelas de 33,19 reais. Você tem que pagar 33,19 reais. No primeiro, o pagamento, só na entrada. Porque no momento que você pagar aquele valor exato, o sistema vai acatar como parcelamento. Depois dos outros meses, você pode pagar normal, antecipando, pagar um valor a mais, porque já vai entrar na sua fatura. também existe a opção que você pode ligar para a central e ver uma viabilidade melhor para você fazer o seu parcelamento conversando na central, tá? E isso vai valer para todos os bancos. O problema é que alguns bancos atendem mais rápido e outros não. Então, o ideal é que você tentem ligar, principalmente nos últimos dias aí, que o fluxo de trabalhadores diminuiu e o congestionamento tem sido grande nas filas do atendimento. Então, o ideal é ligar aí lá para 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, se o banco disponibiliza esse horário para vocês. Então, liga e pede para fazer o parcelamento. Mas lembrando, caso você queira fazer através ou do aplicativo ou também da fatura, do boleto que você imprimiu, o ideal é que você pague o valor exato. Porque às vezes você quer arredondar. Então, tem 33,19 reais, como eu falei. Aí você fala, eu vou pagar logo 34. Não pode, tá? Tem que pagar o valor exato. Então, vai ficar a seu critério qual a melhor maneira para você fazer o parcelamento. Se vai parcelar o atual ou parcelamento total. E aí vai ficar a seu critério. O total, o problema é que você vai pagar uns juros e depois vai entrar como limite. Ou você vai pagar um valor da entrada e só vai receber metade do limite. Já o parcelamento da fatura atual é para aquelas pessoas que só estão naquele momento com dificuldade. Então, você paga. Lembrando que vai vir mais cobrança nos outros meses. e aí vai duplicar. Tanto o parcelamento quanto as compras que você fez ao longo prazo aí. Beleza? Gente, teve dúvida? Deixa abaixo. Todo banco, ele tem o parcelamento da fatura para você tirar do sufoco. Tá? Então, Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Eu espero ter ajudado todos vocês. E valeu! Tchau! Tchau!